Cadê a imprensa? Cadê a imprensa que não fala da Netflix? Por quê? Ah, tem propaganda na televisão, na Netflix, né? Que se dane a Netflix, que se dane! Eles estão usando e abusando do Código de Defesa do Consumidor. Aliás, cadê o Procon de São Paulo? Alô, Procon! Alô, Procon de São Paulo! Eles já tinham ameaçado e estão fazendo isso. Então, aqui, eu tô fazendo aqui, ó. Bom, até ontem eu era assinante também no Netflix. Hoje eu cancelei. E eu estou falando pra você, se todo mundo fizer o que eu fiz, e muita gente está fazendo isso, logo, logo, nós vamos mudar o comportamento irresponsável da Netflix. Você paga uma assinatura cara, não é? Aí você compartilha com quem? Com seus amigos, com seus familiares, e você paga um pacote ali, um valor. Aí a Netflix, né, por essas porcarias, porque a Netflix já foi boa. Hoje tem tanta porcaria de filmes que você, olha, tem que colocar num balaio ali pra ver qual melhora. Tô falando da Netflix Brasil, hein? Tô falando, não vi ninguém falar isso. Cancele sua assinatura. Sabe por quê? Porque, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho um casal de filhos. Janaína e Edgar. Até anteontem, eles moram em casas diferentes. Então, eu compartilhava com eles, porque aí, né, eu vou assistir um filme, ela vai assistir um filme na casa dela, ele vai assistir um filme na casa dele. Até aí tudo bem. Agora, a Netflix não melhora porcaria nenhuma, né, só porcaria de enlatados, quer dizer, virou outra porcaria, a Netflix, ela agora vai cobrar, não tá cobrando, uma taxa de cada assinante fora da sua casa. Quer dizer, se você tiver na sua casa, dentro da sua casa, outra pessoa assistindo, eles não vão cobrar. Mas aí também é pra dar risada, né, gargalhada. Quer dizer, todo mundo é obrigado a ser rico, ter uma casa enorme e qual a necessidade que eu tenho de ter vários pontos dentro da minha casa, da própria Netflix. Qual a vantagem que tem, que você tem de ser assinante dessa porcaria? Quer dizer, esse pessoal não pensa. Não pensa, é só faturar. Então, vocês vão se perder. Já estão perdendo pela Globo, né, pela Globoplay. Aliás, isso aqui, se a gente não tomar providência, e sabe quem tem que tomar providência? Porque se a gente for esperar o Procon, Procon ele não faz nada. Só quando aparece o logomarca da Globo lá, aí todo mundo quer dar entrevista, não é verdade? É o Procon também. Vocês têm obrigação. Eu estou chamando a atenção do Procon, porque eu não vejo o Procon se manifestar. Tem que aparecer tudo na Globo. Aliás, parabéns à Globoplay, que mantém, né, através do seu streaming aí, essa questão. Porque o que vai acontecer é o seguinte, se todo mundo for num balaio, na conversa fiada, na Netflix, vocês vão se perder. Agora, eu quero ver também, as pessoas que são assinantes, assim como eu era, tem que cancelar. Você cancela automaticamente, eles têm prejuízo, pessoal. Eu estou chamando a sua atenção. Você, ah, ligeirinho, mas pagar R$12,90 a mais por cada compartilhamento, é pouco para mim. bom, então, você tem condições, né? Você tem condições, tem um pensamento totalmente torto, porque na questão não é só o valor. São os valores. São os valores. A essência do ser humano. E eles não estão respeitando os valores. O valor, também, comercial, você paga R$12,90 por cada assinatura. é mais fácil você fechar um pacote da própria, qualquer stream aí. Não é? Qualquer empresa grande aí. A Netflix está se achando muito. Está se achando muito ouvir o Netflix. E eu convido você, cancele mesmo. Eu duvido que eles durem um mês, 15 dias. se tal, é o tal negócio. Infelizmente, nas redes sociais, você nunca sabe o resultado. Mas eu espero, eu espero que esse resultado da minha fala aqui, chame a sua atenção. Você nem sabia disso? Porque às vezes a pessoa recebe o cartão de crédito, nem sabe disso aqui. Vai passando lá, compartilhando e tal, e eles já estão cobrando pelo CPF. Então, vou repetir. Você paga, deixa eu ver aqui, eu pago R$55,90 por mês. Eu não tenho tempo de assistir o filme. Mas então, eu vou assistir quando eu tenho tempo. Além de pagar R$55,90, eu vou pagar agora mais R$26,00. Isso é uma sacanagem, né? Para não falar que é um roubo. É um verdadeiro roubo. Puxa mais 10 segundos aí, produção, que agora vamos encerrar falando de outro disparate. que você tem de repente